Foram mais de 300 pessoas, na maioria jovens universitários que estavam em busca de conhecimento. A guatemalteca Natalie Trutman, que é conferencista no Brasil há mais de 10 anos, falou sobre sonhos e empreendedorismo. Tem que ter essa paixão, essa vontade de querer fazer algo no qual a gente tem o coração para criar empreendedorismo. Hoje em dia, mais que nunca, dá para virar um sonho empreendedorismo, até pelas ferramentas que a internet disponibiliza para todo mundo de uma forma muito democrática e barata. E o erro faz parte da jornada, então não é que está pensando na bola, é que está fazendo um passo para frente e cada vez que erra, está descobrindo formas como não funciona e como pode funcionar. O evento foi realizado pela Organização Universitários Acima da Média. A ideia é capacitar os jovens para que deixem um legado na vida profissional. A missão do projeto realmente é impactar os jovens, a pensar fora da caixinha, a ousar, arriscar e realmente fazer acontecer e deixar um legado na sociedade. Bom, a ideia é realmente fazer os jovens acreditar na mudança, mudar a vida da gente, que consequentemente a gente vai estar mudando tudo ao nosso redor.